Açó, açó, bóçó, priamor ao passo, que não é o siúpo para o leu. Açó, açó, bóçó, priamor ao passo, que não é o siúpo para o leu. Açó, açó, bóçó, t Açó, bóçó, açó, bóçó, 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 t E te dine, tu te jai, rischiere, arre, movim, boste. Múnik grupáru, nioe chariu, anandekarabha chanam Múnik grupáru, nioe chariu, anandekarabha chanam Múnik grupáru, 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 anandekarabha chanam Pai, tóta! Pai! Pai, te nem te retes por que eu tuque? Pai... 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 Hayo. Vidata. Muri. Bahi... Biulumamda. Música 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 IE 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 Cipari-pindi-prana-gurahi-ba-puni-he-ma-nta-bhi-tha-ta Cipari-pindi-prana-gurahi-pa-ta Cipari-pindi-prana-gurahi-ba-ta Jani-liyya-zo-tharu Hhe-liyya-am-dunni-veh Mondo-bhi-tha-ta Mora Bada bhawni mori, suda ya karah 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 Bada bhawni mori maibu, suda ya karah O que é isso? Música 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 Música